E aí tibianos e tibianos, beleza? Aqui quem fala é o Osfurgui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, hoje eu vou mostrar aí pra vocês a hunt de Corrin aqui de Venori que eu uso pra upar do level 8 até o 30. É muito rápido, é muito fácil, é praticamente impossível de tu morrer. Mas antes, não se esqueçam de comprar esse lag aí com o canal, o link do canal, né? Porque você ganha 20% de desconto, 20% de desconto aí. E, Rei dos Coins, a entrega mais rápida de Coins. Galera, ambos os links vão estar na descrição. Bom galera, Corrin e Venori, a gente tá aí com Prey de XP, no Corrin Skirmisher e no Vanguard, tá? Galera, é muito simples essa hunt, muito simples. Eu não pego loot, por quê? A waste é muito... A waste é pouca. E mesmo se tu for pegando loot, tu ainda vai ter... A XP vai ser igual, praticamente. Eu não pego porque eu tenho o main e no main o waste que eu tenho eu faço em um... Enfim, na mesma hora, um minuto, sacou? É... Precisa de acesso? Não galera, é só você ir na hunt e tá tudo certo. Acredito que a maioria da galera já saiba onde é que é essa hunt. Tipo, eu fiz outro vídeo aí, mas enfim... Sobre isso daí, porém, era outro level. Galera, o que que tu precisa levar? Basicamente, o arrow ou o crossbow, que tu quer? Galera, pra mim, do level 8 até o 50 é esse Ice Cowboy. O fator mais importante dessa hunt é você levar Stealth Ring, que é o ring que você fica invisível. Porque nem o Skirmisher e nem o... Esqueci o nome do outro agora. O... O mais fraquinho, eles não vê. Invisível. O Vanguard ele vê, mas... Tu deixar ele te bater não vai te dar dano nenhum, praticamente. Porque ele bate pouquíssimo. E também você tem a opção de correr, que é o que eu acredito que todo mundo que for fazer essa hunt vai conseguir. Galera, com o bônus até o level 50 que a gente tem, mais a XP da Prey, a gente bate aí 400k. Essa hunt vai depender muito da tua skill. Se tu tiver skill 100 mais, tu vai bater mais de 350k por hora. Se tu tiver skill 100 menos, tu deve bater uns 300k por hora, o que ainda é muito bom até o level 30. É muito bom, galera, até o level 30. Qual hunt que a gente faz depois do level 30 ao 50? Worker Golem. Mais fácil ainda que essa. Pelo amor de Deus, é só hunt fácil, galera, até o level 50 para RP. Tá? E no mais, galera, tu faz a hunt no sentido horário. Tem aquela partecinha ali no meio, não sobe nela porque vai ser perda de tempo. Porque tu vai matar ali embaixo, tu vai subir, vai matar os bichos, vai ficar tipo uns 20 segundos sem matar nenhum bicho. Então, já passa direto porque o resto aguenta. Vocês vão ver aí que o Vanguard é muito fácil de correr. Enfim, na hora que eu tô gravando aqui a velocidade tá normal, mas pra vocês aí no vídeo vai tá velocidade mais rápida. Então, provavelmente não sei se vai aparecer o Vanguard, realmente. Então, galera, essa é uma hunt bem simples de se fazer. Dá pra começar aqui level 8, tranquilo com Stealth Ring. Até no level 8, quando você corre do Vanguard, tranquilo, tá? Não precisa se preocupar com isso. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários se você tem alguma hunt que você quer ver. Deixa aqui nos comentários ou algum vídeo em geral mesmo. Fica à vontade. Muito obrigado por que assistiram. Não se esqueça de se inscrever, curtir. E é nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. E fui. Fui.